Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tu me chamando de bobi, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile, me faz o ar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você molido? Já me cansei nessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria e que se for do casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola, depois broto na Colômbia Tudo me dando, não mando puta que pariu Dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho Vem jogando a Checa, vem jogando a Checa Vai ficar de quadra, vai ficar de quadro Depois desse bailão, eu nunca mais vou querer lase Depois desse bailão, eu nunca mais vou querer lase E ela vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Vai ficar de quadro, vem jogando a tcheca, vai ficar de quadro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer lá Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tô me chamando de bobinho, só que eu sou o mesmo sagaz Brotei no baile, faz o ar com meus amigos, tô ligando toda hora Cadê você Murilo? Já me cansei, nessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma, nesse relacionamento vou voltar pra putaria Que se for do casamento, tá sexta-feira Eu curto o baile da Espanha, sabadão tô na gaiola Depois pro, tô na Colômbia, tudo me engano Eu mando puta que pariu, dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho e ela vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Vai ficar de quadro, vai ficar de quadro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer lá E ela vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Vai ficar de quadro, vem jogando a tcheca, vai ficar de quadro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer lá